O presidente da Comissão Bede me trata o assunto de defesa na segurança, José Agustino Somocho, justifica a declaração de que fossem a lorongir a clibar. Liga a presença do líder carismático, Kairala Xanana Guzmão, e o isolamento de Veracruz, e que roubam a sua comunidade. Somocho deixou a intenção de ameaçar o cidadão Cira, mas que o tiro de gás lacrimazém, bem-vindo viola demais regra cerca sanitária, também nem o cidadão Cira da Unhoto atua a liga pânico. Ex-ministro de Defesa, nem ator de esclarecimento, nem o Parlamento Nacional Quintana. Ex-ministro de Defesa, nem o Cidadão, nem o Cidadão Turístico, nem o Cidadão Turístico, nem o Cidadão Turístico. Que você toca a bazuca, que você toca a míssil. E não é para nem compreender que não se tem como se preocupar com os povos. Não é tão bem a ser como se preocupar, porque não tem como se preocupar com os povos. E não é tão incomodado, nem os povos se preocupar com os povos. Não é tão bom. Agora também, esse problema ainda tem como se tem como se descer o povo, Onde ele estava? Ele estava pegando o gás e pegando o canhão, pegando o mísselo, pegando o bazuca, pegando o mortero para o tiro ao povo. E aí o russo com os irmãos foram nas jovens. conhecidas. Quando eles fizeram uma pesquisa, quando eles fizeram uma pesquisa, eles fizeram a primeira investigação, a segunda pesquisa. Depois, quando eles fizeram uma pesquisa, eles fizeram a pesquisa, mas não significa isso. Quando eles fizeram a pesquisa, eles fizeram uma pesquisa, eles fizeram a pesquisa, e eles fizeram isso. Eles fizeram uma pesquisa no Brasil para eles. mas e o povo toma e o povo toma o povo toma o homem, o jovem, a juventude o homem, a família para defender o povo e o povo toma e o povo toma e o jovem tem que ter tudo para ter sido formação racica mas que não é Mati Isin Armindo Borges não é identificado positivo Covid-19, governo o centro integrado gestão crise entrega a honra da família o de Halot, a fã em líder resistência que era a Xanana Guzmão, Toba Ren e o isolamento Veracruz durante Calantolo, Fátima Pereira e Lugayo, Xiemen 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 e Lugayo, Xiemen